A gente dá então as boas-vindas ao nosso companheiro Alexandre, trabalhador do Jerônimo de Vila Velha, que hoje vai desenvolver o tema Vida Além da Vida. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, uma pequena correção de cachoeira de tapimirim, tranquilo. Que Jesus ilumine nossas mentes para que nós possamos ser transparentes em relação a sua verdade. Uma vez me perguntaram sobre o tema que hoje eu vou expor, Vida Além da Vida e por que não Vida Além da Morte? Por que Vida Além da Vida? É porque, para falar a verdade, passou da hora de nós desvincularmos a imagem da inexistência da vida orgânica com o encerramento da vida do Espírito. Nós continuamos vivos incondicionalmente e essa imagem nós temos a dificuldade em manter em nossas mentes. Mas a crença na vida após findar a etapa biológica já é muito e muito, muito antiga. Na verdade, se nós adentrarmos a mitologia egípcia, nós vamos encontrar a crença na existência posterior ao fim da organização biológica. Lá eles acreditavam que existia a alma, chamada de Ba, o corpo, que era o Ka, e o espírito, que era o Ak. Pela crença, o espírito e a alma deveriam sobreviver, desde que fosse preservada a existência do corpo físico. Por isso, eles faziam o processo de embalsamamento do corpo, através da mumificação. E eles acreditavam que, findado isso, o espírito era levado até a sala das duas verdades. Lá, na presença de Osíris e de outros deuses, além de 42 juízes, ele era levado pelo deus Anubis a colocar o seu coração numa balança. No outro prato era colocado a pluma da deusa Maat, que era a deusa da justiça. Enquanto isso, o desencarnante, começava a rogar ao seu coração, para que ele pudesse confirmar. Eu não matei, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, e negava qualquer erro que ele acreditava não ter cometido durante a vida. Então, pedia ao coração, para que confirmasse a sua versão. No momento apropriado, após ajustar, era solta a balança. Se o coração pendesse para baixo, ele estaria condenado. Se a pena descesse e o coração subisse, ele estaria salvo. No caso de uma condenação, ele era pego pelo deus Amut, que era um monstro que tinha a boca de crocodilo, as patas da frente de leão e as patas de trás de hipopótamo. Ele, então, devorava para que ele não se tornasse um transtorno para o universo. Mas, no caso de ser absorvido, ele era levado até o chamado campo de Lauro, que era um ambiente onde se poderia viver uma vida muito similar à vida que se tem aqui na Terra. Já na filosofia grega, também acreditava-se. Lá, existe a história do barqueiro de Carontes. Na verdade, Caronte era filho do deus Nix, que era a noite, e ele foi pego pelo próprio Zeus, tentando roubar a caixa de Pandora. A partir desse instante, ele é condenado a transportar as almas para o mundo dos mortos. Lá, ele tinha que atravessar por um barco, os rios Etis de Arqueonte, e onde levava para o lugar definitivo. Para que isso pudesse ser feito, eles exigiam que fosse colocada uma moeda. E essa moeda ia na língua ou sob os olhos daquele que tinha morrido. E, então, ele que transportava junto com o seu irmão, Corante, certos momentos passaram por crises. Corante observou que as moedas começavam a enxergar em menor número. Nesse instante, começou a questionar e descobriu que Caronte estava desviando os valores. E começaram a briga que durou 365 dias. Durante esse período, as almas ficaram vagando às margens sem transporte. No dia final do 365, então, Caronte afoga o seu irmão no rio e, na morte, ele tinge o rio de vermelho. A partir daí, ele passa a fazer o trabalho sozinho. Quem pudesse ser transportado, colocando a moeda, gozaria de uma vida melhor. Quem não tivesse o dinheiro, ficava vagando por 100 anos às margens do rio. A filosofia celta, mais recente, já na Europa, da onde tinha os sacerdotes druidas, tinha uma visão também da vida posterior à vida. Lá, eles tinham um culto que era diferente de todos os outros. Estudamos ainda hoje o vasto material, mas se confunde. Por quê? Porque não existia a instituição de cultos especificamente para a população em geral. A religião estava misturada com o trabalho, estava misturada com a educação, estava misturada com as batalhas. Em todo instante, a religião estava presente. E eles acreditavam de tal forma na existência da vida posterior, que os guerreiros celtas eram os mais destemidos. Porque eles não temiam a morte e lutavam com a força que nenhum outro conseguia igualar. Os celtas costumavam fazer cultos entre os sacerdotes em templos de pedra, que eram colocados como lajes em formatos de círculos. O mais conhecido, ainda existente hoje, é o Stonehenge, lá na Inglaterra. E eles cultivavam a ideia e a mensagem de que a vida continuava após a morte. Kardec, então, na pergunta de número 959 do Livro dos Espíritos, coloca de uma forma sábia. Donde nasce para o homem o sentimento instintivo dessa vida futura? E a espiritualidade responde, já temos dito, antes de encarnar, o espírito conhecia todas essas coisas, e a alma conserva vaga lembrança do que sabe e do que viu no estado espiritual. Nós trazemos instintivamente isso. E vamos ver cultos até entre os nossos selvagens, ou os índios na época da colonização, que já traziam determinada fé na existência espiritual. Pois bem, as religiões até hoje, tratam da existência da vida, e pregam a existência de uma vida eterna. Mas tratam isso de uma forma bastante subjetiva. Como algo que foi dito, e precisa ser acreditado. Então as pessoas são levadas a uma fé, porque alguém disse que deve ser assim. Mas sem o embasamento que lhe permita formar uma estrutura sólida, para uma confiança perfeita. Quando Kardec codifica a doutrina espírita no ano de 1857, pela primeira vez nós vamos ver, uma estrutura religiosa, com base racional. Trazendo-nos uma filosofia de vida, e da vida após a vida. Mas apresentando isso, de uma forma que nós possamos compreender a base. Como funciona, de onde vimos, para onde vamos, o que se passa durante esse período. E ainda naquela fase, não só de Kardec, mas as obras de Léon Denis, de Camille Flammarion, e de Gabriel Delany, nós vamos encontrar, diversos indícios, e diversas informações, principalmente também, nas publicações de Kardec, na Revista Espírita, a respeito da continuidade da vida, após a morte, e alguns detalhes, de como isso aconteceria. Mas é somente, através da psicografia, de Chico Xavier, já no século XX, que nós vamos encontrar, a vastíssima obra, de André Luiz, que trata de pormenores, da existência da vida, no plano espiritual. Eles tratam, e informam, de uma forma bastante clara, como são feitos, os preparativos, anteriores, à encarnação. Quais os fatores, que levam, a se escolher, determinadas provas, ou determinado tipo de família, ou região, onde se vai nascer, como a existência, de um projeto mesmo. Tal qual, mostram também, o, relatos de pessoas, que desencarnaram, e que detalham, quais foram, os seus erros, cometidos, durante as existências, e as consequências, que vieram, a fazer, estar em suas vidas, após, a desencarnação. Todos esses detalhes, por mais, que sejam, bastante ricos, o importante, que é, em momento nenhum, eles conflitaram, com as informações, e com a filosofia, oferecida por Kardec, desde a codificação. Baseado nisso, é que nós vamos, vamos dizer assim, organizar, a estrutura, das informações, que nós vamos estudar, na noite de hoje. Segundo relatos, o plano espiritual, é formado, por camadas, não vamos, nos fixar, em detalhes, mais profundos, é como se fosse, as cascas, de uma cebola, como a própria terra, é assim, abaixo da crosta, tem inúmeras camadas, que fazem a sua formação, daqui para cima, nós entendemos, na formação atmosférica, também, por camadas, de acordo com a altitude. Mas, no plano espiritual, vamos citar, as três, mais importantes, que nós temos contato, com frequência. Até cerca, de 50 quilômetros, ao redor da terra, ou seja, uma distância, relativamente pequena, encontra-se, um umbral, mais pesado, um umbral grosso. Essa região, é formada, pelos pensamentos, que nós, encarnados, emitimos, durante a nossa vida. Essas transmissões, que nós fazemos, em contato, com as crises, e com as dificuldades, que nós passamos, fazem dessa região, um ambiente, extremamente pesado, extremamente denso. Logo acima disso, do umbral grosso, nós vamos encontrar, um umbral médio, que vai até cerca de mil quilômetros, de altitude. E aí, vamos dizer, que encontra-se também, uma infinidade, de ambientes, e situações, que também, não são das mais agradáveis, mas não tão pesadas, quanto aqui. E acima disso daí, vamos encontrar, o famoso umbral, onde está situada, a cidade espiritual, de nosso luar, que também é mencionado, no primeiro livro, de André Luiz. Acima disso, existem outros planos, dedicados a arte, dedicados a pensamentos, mais sublimes, e aonde vão ficar, instituições, voltadas, para a espiritualidade superior. Pois bem, como que funciona, a coisa, aqui na terra? Primeiro lugar, algumas pessoas, uma vez me perguntaram, sobre a população. Por que fala-se, nos livros de André Luiz, a respeito, de inúmeros espíritos, desencarnados, que transitam, no ambiente terrestre, misturado conosco? E a informação, é muito interessante. A terra hoje, possui, aproximadamente, pela estatística, pelo censo de 2014, 7,2 bilhões, de habitantes, encarnados. Pois bem, no ano de 1952, segundo o livro, roteiro de Emmanuel, existiam mais de 20 bilhões, de seres inconscientes, desencarnados, orbitando o nosso plano. Naquela época, a população, de acordo com o censo de 1950, era de 2,5 bilhões, de encarnados. Os desencarnados, eram quase 10 vezes mais. Isso sem contar, consciências, vamos dizer assim, sub-humanas, que fazem parte, de uma série de tarefas, para o funcionamento, do clima, e de outras coisas, no plano espiritual. Agora, o importante também, é saber que, de toda essa população, de desencarnado, mais da metade, são de espíritos, pouco civilizados. que, na verdade, quase bárbaros, compõem o plano espiritual, e povoam, basicamente, umbral, e principalmente, umbral grosso, e umbral médio. Nós, mantemos contato mental, continuamente, com, os habitantes do umbral, só que, não percebemos com isso, através da sintonia. Agora, fala-se muito, no morrer, que eu falo, que é vida após a vida. O que é, o ato de morrer? Como que se processa isso? Como que acontece? Primeiro lugar, isso é, não pode se dizer, que é uma regra, precisa que todos, são assim. Mas, baseado na grande maioria. A maioria, das pessoas, que desencarnam, passam por um estado, de perturbação. É uma zona, de transição. Igual, quando você, muda de um ambiente, para outro. Quando você muda, de uma casa, para outra. Tudo isso, é um momento, de perturbação. Esse momento, de perturbação, para a grande maioria, é levada, ao indução, de um período, de sono. Nós, apagamos, e já, acordamos, no plano espiritual. Existem alguns, que podem passar, por isso, lúcidos. Mas, a grande maioria, simplesmente, apaga, e já acorda, no outro plano. Uma coisa, que é praticamente, uma regra. Nesse momento, da transição, nós vemos, como um filme, passando em alta velocidade, toda a nossa vida, vira a nossa mente. Recobramos, tudo, aquilo, que nós passamos, numa velocidade, muito rápida, que é a velocidade, do pensamento. Após, chegarmos, no plano espiritual, o primeiro contato, quase sempre, são com, parentes, amigos, e aqueles, que nos são caros, que nos antecederam, no plano espiritual, que vem, geralmente, ao nosso encontro, para nos receber, para nos amparar, e dar o suporte, para o início, dessa nova fase, da vida. Agora, nós estamos, conectados, ao nosso corpo, para fazer, essa desconexão, que fala-se, que é o rompimento, do cordão de prata, existem, uma série, de conexões, que ligam, todos os plexos, nervosos, do corpo, até o perispírito, que é o corpo espiritual. Esses laços, são desfeitos, por técnicos, que trabalham, vamos dizer assim, dedicadamente, por um período, entre 50 e 72 horas, em média, até que possa ser feito, todo o desligamento, do perispírito, para o corpo físico. A partir daí, nós somos espíritos, desencarnados. Um amigo meu, uma vez virou para mim, e perguntou assim, mas quando acontece isso, eu tenho que passar, pelo umbral? Que quando a gente vê, as cenas do umbral, naquele filme, Nosso Lar, assusta. Aí eu pergunto, para eu sair daqui, e chegar no mar, eu tenho que passar, pela orla, chegando nas avenidas, e na areia? É obrigatório. Não tem como, você sair, de um plano, daqui, para ir para o mais de cima, sem passar, pelos intermediários. Agora, quanto tempo, leva essa transição? Isso depende, de cada um. Algumas pessoas, podem nem perceber, já acordarem, no plano espiritual, numa esfera, um tanto mais acima, como outros, podem levar, minutos, dias, décadas, ou até século, envolvido no umbral. André Luiz, segundo consta, ficou aproximadamente, oito anos. Aí alguém vai falar assim, mas eu vou sofrer, ou tenho que sofrer isso? Depende, exclusivamente, de cada um de nós. Quando André, vira para Clarence, e fala, por que que você não veio, me socorrer antes? Ele responde, eu estive ao seu lado, por todo o tempo, a pedido de sua mãe. Você que não me enxergava. No momento, que ele conseguiu, estabelecer, uma, uma oração, verdadeira, com sintonia, com o bem, ele passa, a enxergar Clarence, e consegue ser socorrido. Então, quem é o dono do tempo, que se fica lá? Somos nós mesmos, através da decisão, dos nossos próprios pensamentos. Pessoas que sofrem, um desencarnar, de uma forma violenta, quase sempre, nem percebem essa passagem. Através de que se passa? Através de estradas, caminhos, túneis, não importa. É um caminhar, ou um transitar, muito similar, ao que nós vemos, aqui na Terra. Quem pegar as obras, de André Luiz, vai se deparar, com detalhes, a respeito da transição, quando eles vêm, visitar o planeta. Agora, para espíritos superiores, podem se utilizar, da volitação, que é ir flutuando. O que faz a imagem, dos anjos terem asas, até os dias de hoje. Como que é, o estado, nesse plano espiritual? Primeiro lugar, é muito similar ao nosso. Se nós pudermos, imaginar, que nós estamos, sobre o continente, sobre nós, em qualquer plano, no que nós estejamos, nós estaríamos sentindo, terra firme, abaixo de nós. Quer seja aqui, 50 quilômetros acima, mil quilômetros acima. É uma projeção. Se eu estivesse, sobre o mar, também estaria, sentindo, estar sobre o mar. É como se fosse, simplesmente, a projeção, dos continentes, e de todo o ambiente, geográfico, que existe aqui na Terra. Sempre, para baixo, vamos ver chão, e para cima, vamos ver o céu. Agora, e lá, como se compõe, esse ambiente? Também, há algo um tanto similar. Existem, instituições, existem cidades, aonde se congregam, os espíritos, e ao redor disso, existe vegetação, existem praças, existe uma estrutura, de habitação, muito similar, com a que nós temos, assim como existe, a estrutura da natureza, muito similar, ao que a Terra, já foi, anteriormente. A destruição, não vai para o plano espiritual. Agora, alguém vem e me pergunta assim, mas se você está falando, que existem cidades, que existem colônias, como que se pode, construir uma cidade, aonde não tem, a matéria física, que nós vemos? Às vezes, parece complicado, de compreender, mas é muito simples. A matéria é uma coisa relativa, tanto que Einstein mostrou, que matéria é energia, e energia é matéria. A matéria que existe lá, que é matéria, mas é imperceptível, aos nossos equipamentos, ela pode ser moldada, pode ganhar forma, pode ganhar densidade. Só que o que vai moldar, essa matéria, não são serras, não é martelo, não é prego, é a força do pensamento. Através da mentalização, pode-se dar forma, e qualidade, a matéria, atuando, sob os fluidos, que compõem, essa matéria. Essas cidades espirituais, elas progridem, como aqui nós temos o progresso, lá também existe o progresso, normalmente. A diferença é que, geralmente lá, eles estão, pelo menos, 50 anos à frente, em tecnologia. Tanto que, quem pega as obras, a primeira obra, que é Nosso Lar, lá eles falam já, de imagens televisivas, e de inúmeras transmissões, que não existiam aqui na Terra, porque Nosso Lar, na verdade, narra uma situação, anterior, à Segunda Grande Guerra Mundial. E essa tecnologia, ainda não existia aqui, mas lá, já estava presente. E afinal de contas, quem ergueu essas cidades? Não dá para dizer de todas, mas certamente, foram espíritos que desencarnaram. O Nosso Lar, especificamente, foi, é, erguido por portugueses, que desencarnaram no Brasil, em torno do século XVI. Quando lá eles chegaram, existiam os silvículas, os índios, que já habitavam aquela região. E dali começou a estrutura, que é narrada por André Luiz, nos dias de hoje. Nesse plano espiritual, como se comunica? Faz-se muita fantasia, a respeito de espírito, quando é uma coisa mais comum, do que se pode imaginar. O principal meio de comunicação, é a voz. É conversar. É falar direto, um ao outro. Mas, também é possível utilizar-se, da palavra escrita, através do papel. Segundo nós vemos, nessas obras, principalmente as de André, existe a transmissão radiofônica, e existe a transmissão televisiva. Isso no início do século XX. Hoje eu já nem sei, como que a coisa está do lado de lá. Quase sempre o idioma que se fala, é o idioma que nós utilizávamos, na última encarnação. Alguém pode falar, mas como assim? E que alguém que desencarnou lá na Noruega, e outro que desencarnou no Brasil? Lá existem colônias, que vão falar o idioma deles. E as nossas colônias, vão falar o nosso idioma. Agora, entre espíritos mais elevados, existe a espécie de telepatia. A telepatia não traça com palavras, ela passa a ideia. Então, se eu penso, o outro pensa o que eu pensei, independente de idioma. Porque nós pensamos, na verdade, no conteúdo. E é assim que a coisa acontece, num plano mais elevado. Uma outra coisa que se aborda, com bastante curiosidade, é como que funciona o processo de alimentação, no plano espiritual. E nisso também, as obras deixam bastante clara, porque elas são muito ricas. Os espíritos, já ambientados no plano espiritual, quase sempre se nutrem, através da respiração. Absorvem os componentes necessários, pelos poros. E isso é suficiente. Mas, quando nós desencarnamos, nem sempre estamos preparados para isso. Porque, quando eu desencarno, eu carrego as mesmas sensações, que eu tenho, quando estou aqui na Terra. Então, quando for dando próximo de meio dia, eu vou sentir fome. Apesar da comida ser necessidade, do organismo biológico, eu tenho o hábito, de sentir aquela fome. Então, eu sinto. Ainda que o meu perispírito, não precise daquilo. Então, nas instituições hospitalares, que recebem os recém-chegados, para as primeiras fases da adaptação, costuma-se fornecer sucos, e algumas sopas mais leves. Que são, não tanto para alimentar, mas mais para tirar aquela sensação. Porque a alimentação vai por outro meio. Agora, quando é, aí que vem uma das partes dos problemas de obsessão. Às vezes, o espírito desencarna, mas não abre mão, dessas sensações. Então, uma pessoa que é muito apegada, e viciada na alimentação, vai parecer um caos, a inexistência disso. Então, com certa frequência, acontece de permanecerem, no plano físico, apesar de estarem espiritualmente, não sendo visíveis, só que não conseguem pegar nada. porque a matéria daqui, não é tangível para eles. Como é que eles podem se alimentar? Eles não dispõem de mecanismo para isso. Agora, se por sintonia, eles se aproximam de alguém, que também tenha, essa necessidade acentuada, de alimentação, estabelece-se, uma sintonia mental. Nesse instante, aproximando-se, quando a pessoa se alimenta, ele sente a sensação, de saciedade. Ele sente, às vezes, até a sensação do paladar, dependendo do grau de sintonia. Isso é o que nós chamamos de obsessão. Porque aí, esse espírito, tanto próximo daquele outro, que está aqui na terra, ele pode falar, nossa, como iria bem um pudim de leite condensado agora. O outro passa a desejar o pudim, como tudo, e corre para a geladeira. E os dois vão se saciar juntos. Vira uma relação, de dependência. E isso empurra. Eu sei quantas vezes eu já saltei a geladeira. Meus companheiros. Como que é feita a excreção do material digerido? Bom, uma parte através do suor. Outra parte, através dos orifícios habituais. Só que, de uma forma muito menos intensa. Porque não existe a deglutição contínua no plano espiritual. Mas, se nós pegarmos no livro Nosso Lar, André Luiz narra, na casa de Lízias, a existência da sala de banho. Que é o equivalente ao nosso banheiro. Que era o lugar apropriado para se fazer a higiene, e também para se fazer essa excreção. Quem viu o filme, lembra que André, quando chegou no plano espiritual, foi para um hospital. Quem não viu, já ouviu falar. Aí pergunta, como que funciona? Para que serve hospital no plano espiritual? Bom, eles fazem procedimentos necessários, quase sempre, para a reestruturação do perispírito. Às vezes, a pessoa, quando desencarna, carrega uma lesão no perispírito. Um suicida, lesa o perispírito. Uma pessoa que utiliza, de entorpecentes, de uma forma agressiva, não lesa só o corpo, porque lesa também o perispírito. E inúmeros outros males do corpo, causam consequências, também no perispírito. Isso, para ser reestruturado, depende dessas instituições. Essas instituições, fazem a recomposição, das partes lesadas, gravemente. Por exemplo, uma pessoa que sofre, de uma leucemia, e que desencarna, em consequência da doença. No organismo espiritual, a estrutura, equivalente à circulação sanguínea, também se encontra lesada, pelo longo período, de convivência, com aquele corpo doente. Então, no plano espiritual, existem processos, de transfusão sanguínea, e de tratamentos, para reestruturar, que são feitas, nessas instituições. Elas fazem, inclusive, alguns tipos de cirurgias. Inclusive, cesariana. Aí alguém fala assim, cesariana, no plano espiritual? E esse assunto, já gerou muita polêmica. Primeiro, vamos separar, o útil do inútil. bom, o parto, normalmente, é consequência, de uma reprodução, sexuada, e necessário, para a reprodução, biológica. Ponto final. Não existe, procriação, de espíritos, por esse meio. Mas, como então, que acontece, parto, no plano espiritual? É simples. Narra, por exemplo, um livro, que dizia que, Maria das Graças Greg, num acidente, desencarna aqui no Brasil, com toda a sua família, e mais alguns conhecidos, várias pessoas. E ela desencarna, grávida. Nesse momento, ela vai chegar, no plano espiritual, grávida. Não foi uma gravidez, do plano espiritual. Uma gravidez material, no qual, o seu perispírito, como uma cópia perfeita, carrega a mesma característica, para o plano espiritual. Chegando lá, uma das primeiras intervenções, a fazer, foi uma cesariana, para separar, o espírito, que ia nascer, da então, Maria das Graças. Então, nessas instituições, faz-se isso. As crianças, vão passar, por um período, de reestruturação, aonde vão ganhar, novo tamanho. A gente vai falar, mais à frente. E, ela retorna à situação, de um espírito simples, porque na verdade, não é, não existe a condição, de dois espíritos, estarem juntos, nesse caso. É, uma outra coisa, que acontece, nessas instituições, com muita frequência, são exercícios, para que a pessoa, possa, aceitar, a nova condição, após, a desencarnação. Por que? por mais, que seja similar, existem algumas diferenças. A matéria é diferente, a alimentação, e uma série de outras condições. As pessoas, às vezes, têm dificuldades, em, mentalmente, psicologicamente, se adaptar, a essa nova situação. Então, os exercícios, e os, os procedimentos, um treinamento, para que a pessoa, possa se adaptar, também, são oferecidas, nessas instituições. Uma outra condição, e essa, vamos abordar, também, as crianças, é, como chega, a nossa aparência, a nossa condição, morfológica, no plano espiritual. e essa, eu acho, bastante interessante. Se eu pudesse, nesse momento, separar o meu perespírito, do meu corpo, deixa meu corpo aqui, e eu dou um passo, para o lado, com o meu perespírito, e o corpo ficou. E todos vocês, fossem capazes, de enxergar, vocês enxergariam, um clone perfeito. Do óculos, a cor da camisa, a altura, cabelo grisalho, e tudo mais. Alguém vai falar, como assim? Cabelo grisalho, em espírito? Espírito, precisa de óculos? Bom, não, não precisa. Mas, o que acontece, é que, lembra que o que eu falei, que a matéria, do plano espiritual, é moldada, pelo nosso pensamento? Todos os dias, pela manhã, quando eu vou escovar o dente, quando eu vou me pentear, eu me olho no espelho, e eu vejo, a minha imagem, nesse que eu estou, fazendo manutenção, e o meu pensamento, está mantendo, o meu perispírito, com a imagem, que eu sei, que eu tenho. Então, ela fica uma cópia, perfeita. Geralmente, quando nós desencarnamos, nós chegamos, exatamente, com essa aparência. Perispírito, precisa de óculos? Não, mas eu, mentalmente, crio um óculos, na minha frente. Porque, estou acostumado, com essa imagem. Aí, vem um caso curioso. Por exemplo, uma pessoa, que sofre um acidente de avião, como alguns, que a gente vê por aí, na internet, e que existem casos, de não sobrar quase nada, do corpo. Como que ela chega, no plano espiritual? Chega, como ela estava, antes do acidente. Inteirinha, perfeita de tudo. Porque, o acidente, partiu, cortou, esfacelou, o corpo biológico, não o perispírito. Agora, por exemplo, digamos, que eu tivesse sofrido, um acidente, na minha infância, e tivesse perdido, a minha perna. Passei a viver, hoje, aos meus 53 anos, se eu desencarnasse, como é que eu chegaria? Chegaria sem perna. Por quê? Porque, durante esses anos, eu me habituei, com a minha imagem, com a ausência, e com a colocação, de uma prótese. Então, o meu corpo espiritual, não tem mais perna. Nessas instituições, que nós falamos, é feito a reestruturação, do formato da perna, para que possa voltar ao normal. Essas alterações, podem acontecer, de forma mais rápida, ou mais lenta. Vai depender, da experiência, e da vontade, que o espírito, tiver de fazer. É muito comum, pessoas mais velhas, aprenderem a começar, a se rejuvenescer, quando chega no plano espiritual. Às vezes, voltamos, aquela imagem, que tínhamos, quando tínhamos, 30, 40 anos de idade, a imagem, que mais nos agradava. Então, gradativamente, isso acontece. Assim, como as crianças, que desencarnam, passam por um processo, de crescimento, para atingir, uma fase, mais avançada também. Agora, um caso delicado. Pessoas, que vivem na terra, situações, inversivas, do sexo. Muito comum, e muito falado, hoje em dia. Aquela pessoa, que traz, a personalidade, totalmente feminina, mas, que por necessidade, nasceu, num corpo masculino. Não é acidente, não. Isso é plano de reencarnação. O ideal, é que a pessoa, viva a sexualidade, que está presente no corpo, porque é a necessidade. Quanto a escolha, que ela vai fazer, depende do quanto, ela pudesse manter, dentro do equilíbrio. Porque não adianta nada, você ficar, vivendo uma situação, totalmente desequilibrada. O equilíbrio, é o ponto de cada um. Quando chegamos, no plano espiritual, a tendência é, logo, reestabelecermos, a postura sexual, que nós temos, por sentimento, por pensamento. Isso é natural. Então, lembra, o que vale lá, é o pensamento. E, naturalmente, isso vai ser, reequilibrando gradativamente. Existem instituição, instituições, segundo consta no livro, Entre a Terra e o Céu, também, psicografia de Chico, por André Luiz, um lar da bênção, que é um lugar específico, para, ao tratamento, das crianças desencarnadas, e recuperar, a forma, mais avançada. Outro tema, polêmico, que se aborda, é a existência, de sexo, ou não, no plano espiritual. Pois bem, eu disse, que a reprodução, é uma necessidade, biológica. não existe, reprodução, no plano espiritual. Mas, isso, é diferente, de existir, ou não, sexo. O sexo, existe, mas, não, para a geração, de filhos. Só que lá, ele, tem uma condição, mais nobre. É uma permuta, de energia, uma permuta, de carinho. Nos planos, inferiores, não. Atinge, muito próximo, do que se vê na televisão, do que se vê por aí. Coisas bem bárbaras, e às vezes, até voltado para o lado, até para a animalidade, vamos dizer assim. Mas, no plano espiritual, mais elevado, ainda assim, existe o sexo. Como, no próprio livro, E a Vida Continua, André Luiz, narra, um casamento, que existe, no plano espiritual. Diz aqui, evolução em dois mundos. engana-se, lamentavelmente, quantos possam admitir, a incontinência sexual, como regra de conduta, nos planos, superiores da espiritualidade. Nos planos, enobrecidos, realiza-se também, o casamento das almas, conjugadas no amor puro, verdadeira união, esponsalícia, de caráter, santificante. Não sou eu, que estou dizendo. Só que, nós vivemos, aqui na terra. E existe, uma colocação, muito sábia, que quem trouxe, não é espírita, foi Mário Quintana. Diz o seguinte, essa terra, essa vida, é uma estranha, estrebaria, donde se parte, quase sempre, as tontas, pois nunca estamos, com as malas prontas, e nem com nossa conta, em dia. Quase sempre, é assim. Nós, nos preparamos, para viver, os egípcios, já se preparavam, para morrer. Quando um faraó, assumia o trono, ele começava, a preparar seu túmulo. Porque lá, se levava, essa transição, de forma séria. Nós, simplesmente, quando alguém fala, em morte, bate na madeira, porque eu não quero falar disso, vai que isso chega por perto. E fugimos do assunto, porque o assunto, nos traz a cobrança, de, olharmos, para o lado espiritual. e quase sempre, as religiões, nos chamam, a atenção, para mudanças de conduta, quando se fala, em lado espiritual, e na transição, para o plano espiritual. Como que nós, podemos nos preparar, para essa transição? Primeiro lugar, aprender a dar, menos valor, a bens materiais. Eu sei, que nós, dependemos de casa, para morar, dependemos de salário, para viver, às vezes, dependemos do carro, para trabalhar, e dependemos, de muitas coisas. Mas, quando bate, uma doença grave, tudo isso aí, desaparece de valor. Isso, tem menos valor, do que nós damos. Estabelecer, valor profundo, para coisas materiais, é nos apegarmos, à matéria. E isso, vai fazer parte, daquele peso, na hora, de atravessar o umbral. Gente, quantas vezes, uma pessoa, passa por uma situação, de desastre, essas pessoas, que moram na beira do rio, o rio sobe, e leva tudo. Um ano, dois anos, está tudo refeito. Claro, que seria melhor, não perder, mas, não podemos, achar, que isso, é condição de vida. Tudo se supera. Das coisas materiais, o que nós temos, que guardar, são fotografias. Aquilo que nos traz, a lembrança. Nós deveríamos, viver, a nossa vida, aceitando, de uma forma, mais natural, a chamada morte. Porque Kardec, acabou com a morte, a morte não existe. Poxa, eu chego em casa, eu vou dormir, eu tiro essa fantasia, que eu estou usado aqui, que essa roupa, eu não uso ela, na hora de dormir, e boto outra. Isso não é um trauma, para mim. Na hora da transição, eu vou tirar essa roupa, de cá. Qual a diferença? Na verdade, é muito pequena, se nós aprendermos, olhar com o olho, de uma forma, mais ampliada, a vida inteira. E nós devemos, aceitar, inclusive, a morte dos familiares. Eu me recordo, que quando eu tinha, trinta e poucos anos, eu tinha duas filhas, do primeiro casamento, elas moram aqui em Vitória, e elas iam visitar a minha casa. E a casa, a laje, tinha um muro baixo. Eu morria de medo, de acontecer alguma coisa, com aquilo. Claro, eu vigiava, para não acontecer. Mas aí, eu vi o pânico, que eu tinha. Acreditem ou não, eu passei a fazer, um exercício. Todas as noites, eu imaginava, elas caindo do terraço. Eu já falei isso com elas. Eu chorava, nas primeiras vezes. Mas, lidei com isso, por inúmeras vezes, até, eu consegui, assimilar a ideia da transição, de uma forma, verdadeira. Graças a Deus, nunca aconteceu. Mas, eu acho que eu conseguiria, talvez, algum equilíbrio, para lidar com isso. Pânico, não resolve nada. Então, é lidar, de uma forma natural. Nós temos que aprender, também, a uma coisa. Cuidar do nosso corpo, como se fôssemos viver, eternamente. Alimentação saudável, e tomar todas as preocupações, para não degenerar, de uma forma precipitada. É estabelecer, um sofrimento desnecessário. Agora, cuidar da nossa alma, como se fôssemos, desencarnar amanhã. o que é que eu tenho de pendência, para resolver? Isso é aprender, a lidar com a morte. O principal, é que nós temos que aprender, a combater o egoísmo. E o principal caminho, para combater o egoísmo, é o exercício do bem. Aprender a fazer a caridade. As casas religiosas, são as instituições, mais bem preparadas, para nos induzir, ou nos conduzir, a essa mudança. Aí, alguém uma vez, me perguntou, ah, então para vocês, que são espíritas, vão tirar de letra, né? Vai ser muito mais fácil, para um espírita morrer. Aí, alguém, simplesmente, Kardec, na pergunta de 982, fala, se fosse assim, todos os outros, estariam deserdados? A coisa não é simples assim. Apesar de sermos espírita, e termos a explicação lógica, concreta, racional, de toda a metodologia, de como as coisas acontecem, nós agimos muito similares, às pessoas, da maioria das religiões. Fugimos de passar, em frente de cemitério, evitamos falar da morte, e corremos, quando ouve falar, que pode ter espírito, em algum lugar. É incrível, mas espírita, tem mais medo de espírito, do que qualquer outro. Gente, é olhar, de uma forma natural, eu conheço espírita, que não frequenta, a casa espírita, porque tem medo de espírito, tá? Sério. Ter conhecimento, da vida espiritual, é sim um benefício. Nós temos, uma informação privilegiada, mas ela não vai ter, efeito nenhum, se nós não, mudarmos as nossas atitudes, baseado no conhecimento, que nós recebemos. De que adianta, alguém acreditar, que tem terra, do outro lado do mar, se não navegar até lá? A teoria, me é oferecida, de uma forma, bastante racional, mas eu tenho, que aprender, a colocar isso em prática, a mentalizar, a pensar nisso, a remoer, esse pensamento. Outro dia, agora, dois dias atrás, não foi ontem à noite, uma pessoa, me perguntou pelo telefone, você acredita, nesse negócio, da vida após a morte? Eu respondi, eu não acredito não, eu sei, tanto quanto eu sei, que tem um celular, na minha mão. Não é diferente, é uma certeza, uma convicção, profunda. quando nós adquirimos, essa certeza, essa convicção profunda, é impossível, nós, simplesmente, desprezarmos, e continuarmos, a viver, da mesma forma, que vivíamos, anteriormente. É como o rapaz, que senta no galho, da árvore, e serra o próprio galho, você sabe, que vai cair, por que, que nós temos, que continuar, dessa forma? É racional, a semeadura é livre, e a colheita, é obrigatória. Nós somos os arquitetos, do nosso próprio destino, nós somos aqueles, que tem a capacidade, de amenizar, as nossas próprias, dores. Não existe um juiz, somos nós. Basta que nós, mudemos hoje, e a consequência, vai ser, vai estar em nossas mãos, colhidas, pouco tempo depois. Então, por que insistir no erro? Por que permanecer, caminhando para o precipício, quando nós temos, uma estrada de luz, que nos conduz, a um lugar melhor? Ao pensarmos, no trabalho material, carro, casa, mil coisas mais, lembra do seguinte, o que é que nós carregamos, daqui para lá? Só carregamos, conhecimento obtido, e o resultado, do bem que se fez, ou do mal. todo o resto, o resto é secundário, todo o resto, tem menor peso, vários filhos, a atenção, e o cuidado, que damos a eles, e meus pais, a atenção, e o cuidado, que eu dou a eles, o respeito, com que trato, meus amigos, a forma, com que nós, convivemos, isso, é a única coisa, o único motivo, da nossa reencarnação, é aprendermos, a conviver, uns com os outros, não é aprender, a ganhar dinheiro, não é aprender, a consertar alguma coisa, não é aprender, a fabricar outra, não é aprender, a ser médico, ou isso, ou aquilo, é aprendermos, a conviver, todo o resto, é secundário, é a tarefa material, que não vai ser levado, então, mentalizar, e mudar, isso dentro de nós, é estabelecer, um marco, em nossa vida, estabelecer, um ponto de mudança, antes da consciência, e depois da consciência, se não fizermos isso, esquece todas as obras, que foram fornecidas, porque nós, não assimilamos nada, alguém me deu, o mapa do tesouro, e eu joguei fora, alguém me mostrou, o caminho da luz, e eu segui pelas trevas, reforma íntima, conheça-te a ti mesmo, Sócrates, voltar para dentro de nós, reconhecer as faltas, e estabelecer, um roteiro, para modificação, não é santificar, da noite para o dia, não adianta, eu querer achar, que eu vou ser Jesus, semana que vem, que eu não vou ser, mas se eu, exagerar, um pouquinho menos, nos meus erros, eu já vou ter melhorado, se eu diminuir, um pouquinho, a cara feia, de manhã, quando alguém me acorda, eu vou ter melhorado, um sorriso, para quem me pediu, aquilo que eu não queria dar, eu vou ter melhorado, e são essas pequenas coisas, que fazem a diferença, dizem que de grão em grão, a galinha enche o papo, e que são de gotas, que o oceano é feito, e são de pequenas atitudes, que se operam os grandes milagres, Santo Agostinho falava isso, está na questão de 917, do livro dos Espíritos, cada dia, a noite, ele parava e refletia, sobre sua própria vida, o que que eu fiz, e que poderia ser melhorado, se não funcionasse, não chamariam ele de Santo, dá certo, segundo, a visão de Emmanuel, no livro, Religião dos Espíritos, ele nos diz o seguinte, para finalizar, e vencendo para sempre, o terror da morte, não nos será listo, esquecer que Jesus, o nosso divino mestre, o herói do túmulo vazio, nasceu em noite escura, viveu entre os infortúnios, da terra, e esperou na cruz, em tarde, pardacenta, sobre um monte, empedrado, mas ressuscitou, aos cânticos da manhã, no fulgor, de um jardim, que Jesus nos abençoe, obrigado a todos, e que Jesus nos abençoe, significa que Jesus nos abençoe, que Jesus nos abençoe, que Jesus nos abençoe, e nós aThomas, desde os acordos, em paz, e nós a temos, e nós nos abençoe, a gente, e nós a encontramos, O que é isso?